Muito bem, já estamos de volta, vem pra cá, é hora de fazer hambúrguer pra todo mundo aí da sua família, um hambúrguer vegetariano, a gente tá usando aqui como proteína o tofu, que é o queijo de soja, sem colesterol, uma... eu acho que hambúrguer é uma pedida pra toda a família, pode ser qualquer dia da semana, especialmente se for um hambúrguer saudável, não é não? Agora, o hambúrguer industrializado, aquele hambúrguer que leva carne mesmo, aí precisa tomar bastante cuidado, porque a gordura contida ali não é brincadeira não, tá? Por isso a gente tá te indicando essa receita aqui. Chega mais, vem cá olhar os ingredientes que você precisa pra fazer esse hambúrguer. Eu tô usando 250 gramas de tofu, mais ou menos metade daquele quadrado que você compra de meio quilo, perdão, é, de meio quilo, tá certo. Meia xícara de semente de girassol, também meio limão espremido, vou usar uma colher de sopa de gergelim, também farinha de mandioca pra dar o ponto, aí você vai precisar de mais ou menos uma meia xícara, mas isso aí você vai perceber aqui durante a receita que talvez não use tudo. couve, um maço de couve picadinha, três colheres de sopa de shoyu, uma colher de chá de gengibre ralado, uma cebola cortadinha, sal e azeite também pra preparar essa receita, ou óleo vegetal que você tiver aí na sua casa. Bora preparar? Eu vou lavar minha mão aqui, e você que tá chegando agora, você que não pôde anotar os ingredientes, não esquenta não, tá tudo lá no blog, ou, vou dizer mais, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube pra assistir as culinárias, pra assistir, pra rever o passo a passo das receitas que a gente faz aqui, e aí você recebe a notificação de quando o programa tá pronto ali pra você, tá bom? Seguinte, a primeira coisa, vou ligar aqui o fogo, o fogo não, né, o fogão, esse aqui não tem fogo, e eu vou deixar a frigideira já aquecendo, porque eu quero colocar aqui, vou refogar a couve, a couve picadinha. Uma outra dica, uma outra ideia pra você fazer nessa receita, ao invés de usar a couve, você pode usar a hora pronobis, que também é maravilhosa, tá fácil de achar. E ainda, vou sugerir uma coisa aqui do meu coração, que eu amo, você pode usar agrião, fica uma delícia agrião nessa receita também, tá bom? Seguinte, vou colocar aqui a cebola, cebola picadinha, por enquanto sem o óleo, vou deixar ela dar uma tostadinha, e aí vem o gengibre. Gengibre eu vou ralar aqui, ralador fino, e acredite, gente, faz muita diferença esse gengibre aqui, porque ele dá aquela picância pra receita, e gengibre combina com tofu, tá? Vou usar só essa polpa que ficou aqui no ralador, essa de cima não uso, porque tem muito fiapo, eu não quero esse fiapo na receita, não. Eu amo lanche lá em casa, quase todos os sábados à noite, a gente prepara algum lanchinho, então essa é uma receita que vai fazer sucesso na sua casa também. Fiozinho de azeite, Olha aí, tá começando a dourar. Aí vem a couve. Couve picadinha, você percebeu que eu não piquei ela daquele jeito mais fininho, não. Uma picada meio rápida. Amo couve refogada. E é jogo rápido aqui, gente, é questão de um minuto a couve já tá boa. Ó. Pouco de sal. E eu já posso desligar. Eu quero ela assim, verdinha, tá? Tá crocante ainda a minha couve. Aí a gente deixa aqui do ladinho. Já, já vai ser a vez dela na receita. Você tá aprendendo aqui esse hambúrguer, olha que delicioso. de tofu e couve. Aí eu pego o tofu e ele vem aqui pro processador. Se você não tem processador, você pode fazer na mão mesmo, só que as sementinhas vão ficar, as sementes do girassol vão ficar mais... inteiras. Aqui não tem problema nenhum. aqui. Agora, farinha... Ah, perdão. Vou usar primeiro gergelim, shoyu pra temperar, ó, shoyu, gengibre e tofu. Tem tudo a ver. Combinam pra caramba. Vou colocar aqui um pouquinho nem o de limão, nem vai ser o limão todo, porque esse limão tá grande. E a gente vai temperar essa receita agora no processador. Posso adicionar aqui também, sabe o quê? A couve. A couve já refogada. Já mudou a cor aqui do tofu. Vem pra cá a couve agora. que vai incorporar na receita. Vai misturar, vai dar uma repicada. Vamos tirar um pouquinho aqui da lateral. Hum, já tá quase lá, gente. Olha que delícia. O cheiro tá maravilhoso por aqui. Tá pronto. Agora eu uso, então, a farinha de mandioca, que vai ser a... quem vai dar o ponto, realmente, pra gente poder transformar esse hambúrguer num formato de hambúrguer. Vou salvar a frigideira da couve, porque eu quero usar ela mesma pra fazer o hambúrguer aqui. Eu quero que ela fique com aquele gostinho da cebola, da couve que foi refogada. Opa! Então vem pra cá. Essa massa do processador, olha, tá molinha, tá como se fosse um patê. Vamos tirar essa lâmina? Isso. Bem melhor assim. Hoje tem hambúrguer aqui no programa Vida e Saúde e hambúrguer de tofu com couve, que é saudável. Agora é o seguinte, hambúrguer é uma boa pedida sempre. Se você quiser fazer essa receita pra congelar, é uma boa dica também. Pode congelar a massa, que a gente vai estar finalizando já já. E pode congelar também os hambúrgueres já todos grelhados. Aí é o seguinte, enquanto a frigideira esquenta aqui novamente, vou adicionar um pouquinho de azeite. e vem a farinha de rosto, farinha de mandioca aqui, ó. Vou colocar só a metade. Mexo. Mais um pouquinho. E aí tem que ter um pouquinho de paciência pelo seguinte, a farinha de mandioca, ela demora um pouco pra absorver, puxar toda a umidade dessa massa. E o interessante é que essa farinha de mandioca, ela dá uma textura crocante pro hambúrguer. Eu vou, acho que, usar ainda um pouquinho mais de farinha aqui. Você tá vendo o hambúrguer que a gente tá preparando agora. Olha aqui, mais um pouquinho de farinha. Experimenta o sal aí, porque o hambúrguer tem que ser bem temperado, mas não vai exagerar, gente. Por favor. Ó, chegou no ponto. Ele tem que ficar firminho. Vamos tirar aqui. E agora eu vou te ensinar como é que você vai modelar sem... sem exagerar na farinha. Molha a mão. Pega uma colher, uma quantidade boa pra fazer o hambúrguer, molha as duas mãos. Olha aqui, ó. e ele vai chegar no formato, vai, eu acho que um hambúrguer maior aqui pro nosso pão de hambúrguer, né? Vai molhando a mão e moldando o hambúrguer do jeito que você quiser. Dá pra fazer um medalhão também, servir no almoço ao invés de servir no pão. Olha aqui que legal. Agora isso vem aqui pra frigideira. Tá bonito, né? Vou até fazer mais um pra aproveitar a frigideira ali. E a gente vai deixar isso dourar. Você pode fazer também no forno, se preferir, faz tudo de uma vez no forno, dá certo também, tá? Olha aqui. Vou fazer dois por enquanto. Então, como eu falei antes, dá pra congelar a massa desse jeito aqui. Olha, pode colocar num recipiente, numa vasilha, congela, escreve a data de quando você fez pra não se perder aí nos seus congelados. Ou dá pra congelar assim, depois de feito também o hambúrguer. Não tem problema, facilita bastante a vida quando você receber aí os filhos dos seus alunos, os amigos dos seus filhos na sua casa. É uma boa pedida ter um lanchinho saudável pra oferecer. Vamos ver como é que ele tá? Esse aqui eu coloquei primeiro, então vamos ver se ele já tá douradinho. Olha aí. Tá bonito. Até esse que eu coloquei por último, como tá bonitão também. Aí é o seguinte, gente. Eu vou preparar, vou montar esse hambúrguer num sanduíche. Tô usando queijo vegetariano. Ué, eu tava com o ralador, ele sumiu, apareceu aqui de volta. Ó, ralo um queijo vegetariano, aquele queijo que não tem leite nenhum. pronto. Aqui eu já desligo, porque eu não quero queimar, não. Tá prontinho aqui. E aí a gente vai montar o hambúrguer do jeito que você quiser, você é que manda. Eu tô usando maionese vegetal. Tá super bom. Esse creme vegetal é uma delícia. Deixa eu tirar o processador daqui pra você poder ver direitinho agora essa montagem. E espalhe um creme, pode ser um patê que você tenha preparado aí, pode ser um homus de grão de bico, de feijão fradinho, de feijão, do que você quiser. Primeiro eu coloco alface. Vou montar assim, dobradinho pra caber aqui dentro. Amo essa alface que é crocante. Tomate, um pouco do queijo, não muito. um pouco de molho da sua preferência. Pode ser aquele molho de tomate que você preparou aí. E agora vem aqui o hambúrguer. Hum! Olha isso, gente! Olha que delícia! mais um pouquinho de molho. Quero ver eu comer isso aqui tudo. Vocês também estão querendo ver, né? Olha o tamanho desse sanduíche. Ah! Vou ter que experimentar. A gente tem uma sugestão também pra você fazer aí, que é essa batata rústica que você viu na foto aqui desde o começo do programa. essa batata rústica que tem tempero, tempero desidratado, você pode colocar aí e levar pra assar enquanto você prepara o almoço, enquanto você limpa a casa. Deixa lá a batata no forno que ela vai ficar assim tostadinha. Um grande segredo, uma grande dica pra essa batata é não fazer nada. É não mexer, não ficar virando ela. Deixa ela lá, esquece ela no forno uns 40 minutos ou depende da temperatura que você colocá-la no forno. Tá bom? Fica maravilhosa, muito mais saudável do que batata frita. Vale a pena você fazer em casa. Gente, tá tão grande que eu vou ter que comer com garfo e faca. Vou tentar, vai. Vou amassar assim pra eu conseguir morder tudo isso aqui. A couve deu aquele gostinho brasileirado pra receita. gengibre tá lá no fundinho com aquela picância maravilhosa. É, eu tentei morder aqui, gente, mas não deu certo, não. Preciso realmente de garfo e faca pra comer esse lanchão que vale por uma refeição. agora, me diz uma coisa. Quem foi que disse que vegetariano, que comida saudável tem que ser sem graça? sensacional. Vou desafiar você aí a preparar o seu hambúrguer e mandar uma foto pra mim. Eu quero ver como é que saiu a sua batata também, como é que saiu a sua batata rústica. Dá pra fazer com batata doce, com batata barô, mandioquinha, salsa. Dá pra fazer com a batata inglesa. E aqui, outro detalhe, é que ela tá com casca e tudo. Então, dá pra fazer com casca e tudo, mais fibra. Esfrega bem, bota no forno com um pouco de tempero, um pouco de azeite e sal e esquece que ela tá lá. Ela vai ficar uns 40, 50 minutos até ficar douradinha assim. Delícia total. Olha, a gente vai ficando por aqui. Eu não, não vou abandonar esse hambúrguer aqui, não. Mas eu quero ver a sua receita, manda uma foto pra gente e eu espero que você possa fazer mudanças positivas na sua vida com relação à saúde. Que Deus te abençoe e até breve com mais Vida e Saúde pra você. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!